Olá, uma excelente noite. Está começando mais uma edição do SBT Interior. Hoje, quinta-feira, dia 14 de março. Eu sou o Rodolfo Pardini e é sempre um prazer ter a sua companhia, porque aqui a gente mira a notícia e acerta em cheio na informação. E entre os destaques de hoje, vamos mostrar que a superlotação carcerária e que 40 presídios da região estão com cerca de 10 mil presos a mais do que a capacidade. Muitos ainda aguardam pelo julgamento. E no Dia Mundial do RIM, Secretaria de Saúde de Rio Preto faz multirão de exames de graça em mais de 50 pontos da cidade. E uma criança de 3 anos que precisava de um coração novo conseguiu órgão compatível 5 horas após entrar na fila do transplante. A cirurgia foi realizada no Hospital da Criança em Rio Preto. Os detalhes você acompanha a partir de agora. O aumento da população carcerária do país tem prejudicado as condições das penitenciárias das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Atualmente, os 40 presídios da região abrigam cerca de 10 mil presos a mais do que a capacidade. Muitos, inclusive, ainda estão esperando pelo julgamento. As imagens são antigas, mas o problema relacionado à superlotação nas cadeias continua atual. O Wesley ficou preso por mais de 7 anos por causa do envolvimento com o tráfico de drogas. Como de 3, 4 metros por 5, eles colocam a gente em 35 pessoas. Às vezes, quando está muito lotado, quando está muito lotado, aí põe 40 pessoas. Para dormir, a gente tem que dormir de lado, assim. As regiões Noroeste e Oeste Paulista concentram uma população carcerária maior do que muitos municípios. São 43 unidades prisionais divididas em 28 cidades. Juntas, elas oferecem mais de 33 mil vagas. Mas o número de presos ultrapassa muito essa capacidade. Atualmente, são 45 mil 838 detentos. Quase 40% a mais do que a capacidade máxima. E o problema vai muito além da falta de estrutura física. São vários os problemas que são causados em virtude da superpopulação no sistema carcerário. Um deles é o próprio atendimento dos funcionários do sistema a esse grupo de pessoas. Se essa quantidade é aumentada, os servidores não dão conta, ou melhor, eles demoram muito mais para atender. Outro grande problema também são questões relacionadas à higiene, a pragas, baratas, ratos e também a proliferação de doenças no sistema carcerário. Só a título de exemplo, na Covid, nós tivemos, dentro da população carcerária, cinco vezes mais mortes do que no resto da população. A penitenciária masculina de Lucélia, no Oeste Paulista, tem capacidade para 1.437 presos. E atualmente está com 2.437. E muitos desses presos ainda aguardam pelo julgamento. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, foi visitar o filho que está preso pela primeira vez. Na cela dele mesmo, são uma cela que tem nove camas, tem nove camas e tem 20 presos lá com ele, entendeu? Quer dizer, aí são 11 presos que dormem no chão. Aí desses 11 que dormem no chão, tem cinco colchão para os 11. Ele joga no chão lá de Parama e dorme, tem um do lado do outro. E a alimentação também é muito precária, muito ruim. Nos últimos 20 anos, o Brasil teve um aumento de 257% no número de presos. Esta é a maior população carcerária da história do país, que tem um déficit de mais de 236 mil vagas em presídios. Se essas pessoas vivessem em uma cidade, ela seria a 18ª na lista das mais populosas do território nacional. Quase metade também, mais de 40% desse número, são presos provisórios. Ou seja, presos que não têm uma sentença definitiva, não têm uma condenação. E muitos deles são, ao final, realmente absolvidos. Mesmo depois de passarem um grande período presos, eles são absolvidos. Para ele, a situação carcerária do país só vai mudar com uma reforma profunda que começa com a educação. Nós temos aqui um caminho grande a percorrer no Brasil em relação à educação, às condições de trabalho, às condições da própria população, que ainda estão longe de ser as adequadas. E deixar o sistema carcerário realmente para os crimes que são os crimes mais graves. Para o Wesley, o tempo de presidiário ficou no passado. Apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu reconstruir a vida. E tem orgulho da nova história que vem construindo. Hoje eu tenho minha família, hoje eu tenho meu emprego, minha profissão. Hoje eu posso ver que eu posso dar um orgulho para minha família, posso dar um orgulho para minhas crianças, meus filhos. Isso para mim é muito gratificante. Chegou a hora de falar sobre o tempo, porque o calor vai continuar forte amanhã e também durante todo o fim de semana. Isso é devido à atuação de uma massa de ar mais seco. As temperaturas podem chegar perto dos 40 graus na região e não deve chover. Veja no mapa como fica o clima amanhã. Em Aracatuba, sexta-feira vai ter sol e pode ter aumento de nuvens ao longo do dia, mas não deve chover. Máxima de 36 graus. Prudente, o sol vai ser ainda mais forte. A máxima chega aos 38 e sem chuva amanhã. Rio Preto vai fazer um pouco menos de calor. A máxima não deve passar dos 33 graus. Apesar do aumento das nuvens à tarde, também não tem previsão de chuva para esta sexta-feira. É, calorão em toda a nossa região. Em Valparaíso, também chega a máxima de 37 graus sem chuva. Santos Pedito também vai fazer calor de 37 graus. E em Nova Canaã, Paulista, a temperatura fica entre 27 e 36 graus também, sem possibilidade de chuva. A seguir, vamos mostrar a história de uma menina de apenas 3 anos que precisava fazer um transplante de coração. E para a surpresa de todos, inclusive dos médicos, ela conseguiu um órgão compatível 5 horas após entrar na fila. Os detalhes, já já. De volta e começou hoje, vai até o dia 24, a campanha Dia S, que é da Secretaria Estadual de Saúde contra os vírus da rubéola e do sarampo. A campanha tem como objetivo identificar casos suspeitos das duas doenças que não passaram pelo sistema de saúde ou pela vigilância epidemiológica. Por isso, agentes passarão de casa em casa para identificar sintomas da rubéola e do sarampo. Além disso, eles irão documentalizar a ausência do vírus para a manutenção da eliminação das duas doenças em todo o território paulista. No estado de São Paulo, o último caso de sarampo confirmado foi no ano de 2022 e o de rubéola em 2008. Apesar da baixa frequência, campanhas de prevenção são importantes, pois são duas doenças transmitidas por um vírus altamente contagioso. E hoje é o dia mundial do rim. Por isso, uma campanha foi criada para alertar as pessoas da importância do diagnóstico precoce. Cerca de 10% da população brasileira possui problemas renais crônicos. É o que estima a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Na região de Rio Preto, a estimativa é de que cerca de 200 mil pessoas convivam com doenças renais crônicas. O seu Wagner é uma delas. Ele tem hoje 83 anos. Mas os problemas renais começaram aos 23, quando ele precisou retirar um dos rins. Com o passar do tempo, eu fui usando muito anti-inflamatório e esse sobrecarregou. Esse rin chegou ao ponto de ficar, segundo a minha métrica, 96% parado. A principal função dos rins é filtrar o sangue, removendo os resíduos tóxicos produzidos nos tecidos do corpo. Dessa forma, a perda da função renal pode gerar sérios problemas. Uma das coisas que sempre chama a atenção realmente é o inchaço. Outra coisa que chama a atenção é sangue ou urina com espuma também é um signal precoce de alteração renal. Além de elevação de níveis pressóricos, um cansaço muito fácil que pode ser secundário a um quadro de anemia que está associado à doença renal. Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais e sintomas porque pode estar relacionado à doença renal. Muitas pessoas não sabem que possuem alguma doença renal, o que pode prejudicar o tratamento. Por isso, é tão importante realizar exames periódicos e até mesmo testes como esse. Fazendo o diagnóstico precoce, podemos fazer um tratamento. Que ele vai desde mudanças do estilo de vida, do hábito de vida, mudança da rotina ali, da alimentação. Como também hoje a gente tem várias descobertas de novas medicações que realmente podem ajudar. Nos últimos anos, houve realmente um incremento de novas medicações que consegue retardar essa progressão da doença renal. Então, a gente consegue fazer com que esse rim da pessoa fique saudável por muito mais tempo. Para alertar pessoas que possuem alguma doença renal e não sabem, foi realizada uma ação do Hospital de Base em parceria com a Secretaria de Saúde de Rio Preto, que ofereceu exames gratuitos em mais de 50 pontos da cidade. Oferi a pressão, agora a glicemia e depois a urina. Vai fazer um check-up aí? Sim, com certeza. Aproveitar que o pessoal está aqui ajudando a gente. A importância é para saber se está tudo bem, porque eu já tenho outro problema de saúde, né? Então, já vê se não tem mais, né? Presta atenção agora nesta história que é incrível. Um recorde em prol da vida, viu gente? Em Rio Preto, uma menina de apenas 3 aninhos entrou na fila para o transplante de coração. E para a surpresa, até mesmo dos médicos mais experientes e acostumados com isso, 5 horas depois, um órgão compatível foi encontrado e transplantado. Momentos antes da cirurgia, a pequena Ana Lívia, de 3 anos, estava tranquila e brincando. Enquanto isso, várias pessoas estavam correndo contra o tempo, para que o transplante de coração dela pudesse ser realizado. Eles começaram então a organizar, a buscar um jato, porque a criança doadora estava em Cuiabá, 1.200 quilômetros daqui. E aí então, nós conseguimos um jato e saímos daqui 7h30 da noite, fomos a Cuiabá, retiramos lá o órgão ao redor de meia-noite, retornamos, 1h30 da manhã nós estávamos aqui, transplantamos o coração e a cirurgia terminou 6 horas da manhã, com um grande sucesso. A cirurgia foi realizada aqui no Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista, e entrou para a história da instituição, por ser o transplante realizado no menor tempo de espera da instituição. Eu já participei de mais de 43 transplantes e nunca vi nada parecido. Foi realmente uma bênção de Deus. Algumas coisas colaboraram para isso, né? Primeiro foi o fato dela ter um sangue tipo AB, ou seja, ela pode receber de qualquer paciente, entendeu? O outro foi o fato de que surgiu um coração, ela não era a primeira da lista, mas o primeiro da lista, da fila, que é a central de transplantes, nossa, é uma central extremamente séria. Então tinha uma outra criança na fila guardando o coração, só que por alguma razão ela não pôde receber o coração. A mãe da criança foi avisada que havia surgido um coração compatível, um alívio, já que a situação da menina era crítica. A gente descobriu, ela tinha um ano e cinco meses, que ela estava muito fraquinha e uma febre que não cessava. Aí de lins foi transferida para Bauru, iniciou o tratamento, começamos sempre a falar sobre transplante, mas iniciou com a medicação. Aí dia 28 ela veio transferida para cá. Aí chegou aqui, o doutor já confirmou que seria realmente transplante e me deram o prazo de seis meses para conseguir um transplante, né? Aí listaram ela sete e meia, oito horas da manhã, fui para a casa de apoio, quando voltei, cochilando, acordei com a doutora me avisando que tinha aparecido o coração. Esse é o 15º transplante cardíaco pediátrico realizado pelo hospital. Agora, a criança deve ser acompanhada de perto pela equipe médica. Todo paciente transplantado tem que receber medicações de uso contínuo para evitar a rejeição desse coração transplantado. No primeiro ano pós-transplante, a gente pede para não ir para a escola, porque eles vão estar com... as medicações para rejeição são de doses mais altas. Então, nesse momento, a imunidade fica mais baixa, a gente não libera para voltar para a escola. Primeiro mês no hospital, depois se tudo der certo, a gente consegue dar alta para ficar em casa. Depois ela vai fazendo os retornos, os acompanhamentos, a gente vai diminuindo as medicações. E com o ano de transplante, geralmente a gente libera para a criança voltar para a escola. Que linda, né? E que bom que deu tudo certo e muita saúde para a Ana Lívia. Intervalo, eu volto em instantes. Quando aparece esta marca aqui atrás de mim, da Far Melhor, é sinal de desconto e economia para você e toda a sua família. Com unidades em Prudente e Birigui, a Far Melhor preparou uma promoção muito bacana e exclusiva para esse mês das mulheres. Descontos de 10% em toda a linha de perfumaria e também de cosméticos. Tem protetor solar, repelente, produtos para o seu skin care. Então, gente, não perde esse desconto, viu? Em Prudente, a farmácia Far Melhor fica ali no calçadão, em frente à loja Torra Torre. Então, passe por lá e aproveite. E quem mora em Birigui, a Far Melhor fica na rua Barão do Rio Branco, 27, bem na esquina com o Hospital da Unimed. E em Birigui, tem disque entregue, inclusive, para facilitar ainda mais o seu dia. Anota o WhatsApp aí que está aparecendo na tela para você. É o 18981680021. Desconto de verdade é na Far Melhor. Far Melhor, é assim que a gente faz. E dobrou o uso de softwares de monitoramento e produtividade de funcionários entre os anos de 2020 e 2022. 80% das empresas usam ferramentas com profissionais em trabalho remoto ou naquele esquema híbrido. Segundo os especialistas, esse novo hábito pode ser bastante vantajoso, tanto para os empregadores quanto para os funcionários. O Mar Henrique se formou recentemente em análise e desenvolvimento de sistemas. Enquanto estudava, sempre trabalhou de maneira presencial. Mas agora ele está passando por uma nova experiência, a de trabalhar no conforto de casa. Eu gostei bastante porque, às vezes, era meio complicado para mim sair um pouco tarde da empresa. Complicava um pouco sair 10 horas. Às vezes, o meu próprio gestor falou que tinha um pouco de risco devido ao fato de sair o mesmo horário, da mesma forma, etc. E a gente pensou, pensando nisso também, em fechar a empresa a partir das seis, no caso, a partir da empresa em si. Mas mesmo estando longe fisicamente da empresa, todas as atividades são monitoradas por um programa virtual durante o expediente. Eu acredito que esse software em si seja muito necessário para a empresa e ele seja muito vantajoso. Para mim também, porque eu sou uma pessoa que gosta de chegar... Eu, pelo menos, eu gosto de chegar no meu gestor e perguntar como que está o meu atendimento, como que está, tipo assim, se ele identificou alguma coisa. Pesquisas apontam que entre 2020 e 2022, o número de grandes empresas que usam softwares para monitorar a atuação dos funcionários aumentou em 100%. E essa tendência é ainda mais forte entre os profissionais que trabalham de maneira remota. Segundo esse especialista, a supervisão por aplicativos durante o home office vem ganhando força, principalmente após a pandemia de Covid-19, que trouxe a necessidade do isolamento social e fez com que novas ferramentas começassem a ser implantadas no ambiente de trabalho. O recurso mais escasso que nós temos hoje em dia não é dinheiro, não é água, é tempo. Porque nos é dado de manhã e não tem como fazer estoque desse recurso. E um funcionário desperdiçando tempo está desperdiçando o recurso da empresa. Então uma ferramenta de monitoramento das atividades desse funcionário vai mostrar para o gestor da equipe dessas pessoas como está a entrega, o que ele está realmente fazendo e que tempo que está sendo desperdiçado ou não. E o trabalho remoto deve continuar a ser uma tendência, tanto pela melhora da produtividade quanto pela facilidade de supervisão. Pode servir de argumento para não voltar para a empresa, para mantê-lo em home office. Olha, eu quero me manter em home office, olha aqui o meu entregável, eu estou fazendo as atividades corretamente. Então, para bons olhos, pode servir como uma boa justificativa do trabalho. É isso, e por hoje é só, viu gente? Muito obrigado pela sua companhia, audiência e paciência. Uma excelente noite para você. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo. Está chegando o César Filho com o SBT Brasil. Tchau, tchau.